Olá, tudo bem? Com você? Seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. E nesse vídeo nós iremos tratar de um tema muito importante. Caixa tem. Caixa bloqueia pagamentos da primeira, segunda e terceira parcela do auxílio emergencial. Veja o que o deputado fala sobre isso. O que é isso, Roberto? Qual a novidade que você tem para trazer para nós nesse vídeo? Gente, é o seguinte, antes de eu trazer essa informação muito importante sobre a questão do Caixa Tem, você que é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão as notícias sobre questões sociais aqui no canal do professor Roberto. Também deixe o seu super joinha, o seu super like, para que a gente possa levar esse conteúdo para milhões de pessoas e faça os seus comentários. Eu preciso saber de você, como que você está? Está ainda em análise, em avaliação, não está conseguindo acessar o Caixa Tem, não consegue pagar os boletos, não consegue usar o cartão digital. Me conta, como está a sua situação em relação a todo esse processo do auxílio emergencial? Aguardando o calendário? Coloque aqui nos comentários, é muito importante. Até porque esse vídeo é fruto dos comentários que vocês realizam aqui. Bom, gente, muitas pessoas têm colocado seus comentários assim. O que adianta a Caixa liberar calendário se ela não libera os pagamentos? Foram inúmeros comentários nesse sentido. Será mesmo que os pagamentos estão bloqueados para muitas pessoas? O que eu visualizo ao longo dessas duas semanas que saíram os pagamentos em contas digitais é problemas no aplicativo Caixa Tem. A Caixa liberou o calendário, ok. A Caixa liberou contas digitais, ok. Mas me parece que o aplicativo Caixa Tem ainda não está na sua performance mais adequada para poder atender as pessoas. E com isso, as pessoas não conseguem fazer os pagamentos. Muitas pessoas não conseguem utilizar o cartão digital, o cartão virtual. Então, muitas pessoas têm tido dificuldade para acessar o Caixa Tem. E outras, tem pessoas que nem o celular tem. Será que essas pessoas vão ficar sem receber? O que está acontecendo de fato? Muitas pessoas, sim, conseguiram receber. Muitas pessoas, sim, conseguem ter acesso ao Caixa Tem. Mas tem um grande número de pessoas que estão ainda com dificuldade. Basta você olhar aqui os vídeos anteriores e os comentários que as pessoas fazem. Pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com você aqui uma live do deputado André Janone, onde ele, pessoalmente, foi até a Caixa Econômica Federal pegar as notas da Caixa Econômica Federal, pegar informações da Caixa Econômica Federal. Eu sei que o Pedro Guimarães e sua equipe já participaram de diversos programas, entrevistas coletivas, explicando sobre o Caixa Tem. Mas eu achei muito interessante esse vídeo desse deputado que tem intercedido, que tem se manifestado bastante em relação ao auxílio emergencial. Inclusive, nos comentários aqui, vocês comentam bastante sobre ele. E eu busquei informação e consegui esse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês, para vocês possam assistir. E, de repente, você tenha coincidência aí com os comentários da Caixa. Pode ser que o problema que a Caixa traz, como a solução, ali possa ser também um problema que você tem vivido. Assista aí na íntegra e curta esse vídeo, compartilhe. É muito importante para todos. Com vocês aí, o deputado André Janone. Olá, pessoal. Vamos iniciando aqui a nossa live. Eu acabei de chegar... Deixa eu só arrumar o celular aqui um pouquinho. Eu acabei de chegar de uma reunião na sede nacional da Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília. E vou passar para vocês aqui as respostas que a Caixa me encaminhou em relação a dúvidas, as dúvidas que vocês deixaram nas redes sociais, para que eu pudesse buscar a resposta, fazer esse canal de comunicação aí, de cobrança, junto à Caixa Econômica Federal. Semana passada, eu coloquei aqui, pedindo para que vocês deixassem as dúvidas de vocês. Na ocasião, eu expliquei que é absolutamente impossível, para mim, levar todas as dúvidas até a Caixa Econômica Federal, porque são milhares e milhares, centenas de milhares de dúvidas. Então, eu disse que aquelas que mais se repetissem, eu iria encaminhar até a Caixa Econômica Federal. E foi isso que eu fiz. Então, vamos direto ao que interessa. Eu vou fazer algumas colocações, mas eu vou deixar para fazer no final. Vamos direto ao que interessa aqui, as respostas que a gente conseguiu. Eu disse que eu ia pessoalmente até a Caixa Econômica Federal. Fui e vou trazer aqui para vocês as respostas das dúvidas que foram mais frequentes aqui nas nossas redes sociais. Inclusive, eu falei, pessoal, a dúvida que coincidir com a de vocês, cliquem para curtir essa dúvida. Então, são as que receberam mais curtidas que eu levei lá para a Caixa Econômica Federal, porque, de fato, são as dúvidas mais frequentes. Então, vamos parar de enrolação, vamos logo para as respostas e, no final, eu converso mais um pouco com vocês, faço algumas considerações. Vamos lá. A primeira delas, a pergunta era a seguinte. André Janones, o que eu faço para ter a minha terceira parcela do auxílio desbloqueada? E aí, a resposta da Caixa foi que o processo de reanálise das parcelas é realizada pelo Ministério da Cidadania, que a Caixa não interfere no processo e, portanto, não há possibilidade de contestação pelo aplicativo da Caixa nem pelo site. E, no final, eles colocaram aqui informações e orientações devem ser obtidas junto ao Ministério da Cidadania pelo telefone 121-121. Segunda pergunta. Meu auxílio já foi aprovado, André, mas no WhatsApp da Caixa, a mensagem diz que eu devo aguardar. O que fazer? A resposta da Caixa, para mim, foi a seguinte. Que o WhatsApp da Caixa não apresenta mensagem nenhuma sobre auxílio. Trata-se de um processo de validação do perfil para poder acessar o Caixa Tem. E que, portanto, todo cidadão deve aguardar até 10 dias úteis e, depois desse prazo, caso não resolvido, procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, o WhatsApp da Caixa, pessoal, o que ele está dizendo aqui é que ele não vai ali dizer se você foi aprovado ou reprovado no auxílio, não. Ele deve ser utilizado só para validar o seu perfil, para aí você estar apto a acessar o Caixa Tem. É só para isso que serve o WhatsApp da Caixa. Então, você tem que aguardar os 10 dias úteis, se não resolver procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. O que eu mais achei válido aqui foi eles colocarem essa opção. Uma opção que ainda não tinha sido dada de, em um último caso, claro, o objetivo é evitar aglomerações e etc., mas orientando que, em último caso, a pessoa deve procurar pessoalmente uma agência da Caixa Econômica Federal, caso ela não saia da análise dentro dos 10 dias úteis. Vamos lá. Próxima pergunta que foi repassada aqui. André Janones, na segunda parcela eu entrei em avaliação. O que eu devo fazer? Mesma coisa, a Caixa informa que ela não é responsável pelo processo de aprovação e aí ela orienta a procurar informações e orientações através do telefone 121. Agora, aqui uma que foi uma das dúvidas mais frequentes que foram apresentadas aqui nas redes sociais foi o seguinte. Meu aplicativo do Caixa Tem não funciona. O que eu devo fazer? E aí a resposta da Caixa Econômica Federal. O Caixa Tem funciona 24 horas, 7 dias da semana. Nos momentos de maior concentração de acessos, podem ocorrer intermitências. Em casos de dificuldade, tentar o acesso mais tarde ou em horários alternativos de menor acesso. A partir dessa segunda-feira, dia 13, eles me passaram essa informação pessoalmente, eu acho muito relevante trazer para vocês, que desde hoje, segunda-feira, dia 13, a fila virtual foi praticamente zerada e a partir de agora o usuário que acessaram o Caixa Tem, ele pode acessar novamente o Caixa Tem nas outras 72 horas subsequentes, sem precisar validar novamente. Então você foi lá, acessou o aplicativo hoje. Se nas próximas 72 horas você voltar a usar o aplicativo, seja para gerar o cartão de débito virtual, para você comprar nas maquininhas, pagar a conta, boleto, realizar a consulta, enfim, qualquer dessas funções, você não precisa passar pelo processo de validação mais uma vez. É uma novidade importante que também soma para que as pessoas possam utilizar o recurso rapidamente. E a outra informação também relevante aqui, da diminuição do tempo na fila. Eu não vou dizer que foi zerada, eles próprios reconhecem que ainda ficam por alguns minutos, mas diminuiu bastante o tempo de espera na fila virtual. Outra pergunta que apareceu bastante aqui. André Janones, o Caixa Tem foi atualizado, agora aparece a mensagem que é impossível acessar com o sistema modificado. O que isso significa? O que eu devo fazer? A informação da Caixa é a seguinte, a resposta que eu obtive deles. O usuário deve atualizar a versão do aplicativo e restaurar as configurações padrões do celular. Por razões de segurança, o aplicativo não permite mais o acesso e apresenta essa mensagem de segurança. Então você vai lá em restaurar as configurações do seu celular e também vai atualizar a versão do seu aplicativo. Sabe o que eu acho muito preocupante com isso daqui? Aquelas pessoas que agora que estão se familiarizando com essa tecnologia, com o acesso a aplicativos, com o Caixa Tem, a gente vive em um país com muitas desigualdades sociais, em um país em que as pessoas não têm a mesma instrução, a mesma oportunidade de acesso ao ensino, às novas tecnologias. Então eu só vejo com preocupação como que essa resposta aqui pode chegar até aquelas pessoas mais simples, com um pouco menos de instrução, que tiveram menos acessos a essa nova tecnologia, ou que estão conhecendo agora, adentrando agora nesse mundo virtual, nessas tecnologias novas. Então me preocupa se essas pessoas vão compreender. De qualquer jeito a gente está aqui para ajudar dentro daquilo que nos couber. Então se a pessoa está recebendo essa mensagem de que é impossível acessar o sistema, ela deve atualizar a versão do aplicativo e restaurar as configurações padrões do celular. Sexta pergunta, que também apareceu bastante aqui, dizia o seguinte, André, no Caixa Tem aparece a mensagem, CPF já existe, mas não tem a opção de redefinir o que fazer. E a resposta da Caixa para mim foi a seguinte, por razões de segurança, alterações no cadastro, ou no caso da mensagem citada, uma agência deve ser procurada para identificação e atualização cadastral. Então a resposta da Caixa é que você que está recebendo a mensagem, CPF já existente, você deve, por razões de segurança, procurar pessoalmente uma agência da Caixa Econômica Federal. Próxima pergunta, o Caixa Tem direciona para o WhatsApp da Caixa e não aprova a liberação. Como sacar o dinheiro? A resposta da Caixa é a mesma para outra pergunta, isso trata-se de processo de validação do perfil para acessar o Caixa Tem. O processo de liberação do acesso pode levar até 10 dias úteis. Como alternativa, o saque pode ser realizado em qualquer unidade da Caixa, mediante a devida identificação do cidadão. E claro, obedecido o calendário, tá bom? Próxima pergunta, o Caixa Tem direciona para o WhatsApp da Caixa e não aprova a liberação. Como sacar o dinheiro? Perdão pessoal, estou repetindo, essa aqui é a que eu acabei de ler. Oitava agora. O Caixa Tem não está mostrando saldo nem extrato. O que eu devo fazer, André? A resposta da Caixa é que isso pode ocorrer como uma intermitência momentânea e que a informação estará disponível assim que o volume de acesso de dados for normalizado. Então pessoal, nesses casos a orientação, é lamentável que a gente tenha que orientar isso, mas a orientação é que as pessoas tentem buscar o momento de menor fluxo, né? Um pouco mais tarde da noite ou bem cedinho. Nesses horários o fluxo de acesso é um pouco menor. Então esses problemas são problemas momentâneos e a depender do horário você pode ter mais ou menos facilidade. Penúltima pergunta. Quando o auxílio foi roubado através do Caixa Tem, quantos dias eu tenho para receber o auxílio? A resposta da Caixa é que o processo de contestação leva até 10 dias úteis para análise. E depois do resultado, se confirmada a fraude, o valor será ressarcido ao beneficiário. Última pergunta. Contestação e análise há mais de três meses. O que eu devo fazer? E a Caixa responde que a análise das contestações são realizadas pela data breve e que o cidadão deve apenas acompanhar o resultado por meio do aplicativo da Caixa. Pessoal, rapidamente uma consideração sobre isso aqui. Só dizer o seguinte. Peço que você continue até o final desse vídeo que eu vou dar umas orientações aqui que são relevantes. Só colocar primeiro o seguinte. A gente sabe que a responsabilidade não é única da Caixa Econômica Federal. São três entes responsáveis. Caixa Econômica Federal, Data Prev e Ministério da Cidadania. Mas, infelizmente, o país nem sabia, até alguns dias atrás, que existia essa tal Data Prev e sabia muito pouco do Ministério da Cidadania. Então, quem está na linha de frente do pagamento do auxílio emergencial é a Caixa Econômica Federal. Por isso que a gente direciona as nossas... E a Caixa tem história. A Caixa tem história, tem credibilidade. Não é um banco que nasceu ontem. Então, por isso que a gente direciona as nossas dúvidas, as nossas indignações e a nossa... Até mesmo a nossa revolta com tudo que está acontecendo em relação à lentidão do pagamento para algumas pessoas. A gente direciona tudo isso à Caixa Econômica Federal. Mas a gente sabe que todos os entes são responsáveis. Então, essa aqui foi a resposta que a Caixa Econômica Federal nos passou. Eu quero aqui fazer duas colocações rápidas. Primeiro, dizer para vocês que eu vou continuar auxiliando vocês. Então, vocês podem continuar deixando as dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso que eu passei aqui, a resposta que eu obtive da Caixa Econômica Federal, se não foi muito claro, eu peço que você coloque no comentário, independente de qual rede social você esteja assistindo essa live aqui, que você deixe aqui no comentário a sua dúvida, porque aquelas dúvidas que forem mais frequentes, eu vou continuar encaminhando até a Caixa Econômica Federal, fazendo esse meio campo aí para tentar trazer as respostas para vocês. As minhas funções como deputado federal é legislar, ou seja, criar leis. E a gente participou da aprovação da lei do auxílio emergencial. Fiscalizar, e é isso que a gente tem feito, cobrado o resultado, fiscalizado a aplicação do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos através do auxílio emergencial. E, em terceiro lugar, representar vocês. E é isso que eu tenho buscado fazer, participando dessas reuniões junto da Caixa Econômica Federal, tentando responder, de alguma maneira, as dúvidas que vocês trazem aqui para as redes sociais. Eu vou continuar fazendo isso. As respostas da Caixa foram um tanto técnicas, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiram, pode explicar aqui no comentário qual a dúvida. Eu, junto com toda a minha equipe, a gente está mobilizado para tentar responder o máximo possível de pessoas. Tenho total consciência de que não vou conseguir responder a todos, mas vou responder o máximo que for possível. Só agora, a última mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte. Caixa Econômica Federal, data breve, Ministério da Cidadania, tem alguém que está acima desses três órgãos, que pode resolver isso quando quiser. É o Presidente da República. Então, eu quero pedir para você, que você compartilhe essa live, faça com que ela chegue no Presidente da República. Porque a gente sabe que o Presidente tem muitos problemas para se ater. Ele não pode ficar preso só na questão auxílio emergencial. Mas eu, como deputado, também não posso ficar preso só no auxílio emergencial. E não estou preso só no assunto auxílio emergencial. Tenho participado de várias reuniões, votações da Câmara dos Deputados, várias matérias relacionadas ao combate à corrupção, ao coronavírus, enfim, vários outros temas relacionados também à educação. Então, a gente está cuidando de todas as áreas. Mas a gente está dando um enfoque, um olhar especial à questão do auxílio emergencial devido à situação econômica que o nosso país atravessa. A situação financeira é difícil da maioria da população. Então, a gente espera que o Presidente faça o mesmo. O Presidente deve ter muito assunto para cuidar, muita matéria relevante, mas ele não pode se descuidar do auxílio emergencial, porque tem gente passando fome por não ter recebido esse dinheiro ainda. E o auxílio é a maneira mais direta e objetiva da gente resolver esse problema. Então, peço que o Presidente possa se sensibilizar com a situação dessas pessoas. Hoje eu disse na reunião da Caixa, e vou repetir aqui, talvez pareça assim, ah, mas está dando problema só para 1% das pessoas. Mas veja quanto é 1% de 60, 80 milhões. É muita gente que precisa receber e não está conseguindo. Então, podem continuar deixando as dúvidas de vocês aqui. Eu vou continuar levando até a Caixa Econômica Federal e trazendo a resposta aqui para vocês. E vamos continuar cobrando também para que a liberação do saque em espécie aconteça o mais rapidamente possível. Já disse aqui na outra live, e vou repetir, o Presidente precisa se atentar para essa questão, se sensibilizar e liberar o saque imediato dos valores. Se isso não for feito, pelo menos possa ser minimizada aí os problemas que estão acontecendo, como aplicativo fora do ar, demora nas respostas das análises e outras. Mais uma dica interessante, relevante, aquelas pessoas que não conseguem a resposta, que não saem da análise, como a gente disse, a responsabilidade direta por isso. É da Data Prev que busca a Justiça Federal. Também são milhares de pessoas que têm conseguido, através da Justiça, obrigar a Data Prev a emitir uma resposta. E se preenche os requisitos legais, obrigado ao governo a pagar o auxílio emergencial, tá bom? Volto a qualquer momento, direto de Brasília, com mais notícias para vocês. Amanhã muitas votações importantes, uma delas o nosso projeto, a nossa ideia aí que está para ser levada em pauta, para equiparar a corrupção praticada durante os períodos de pandemia, seja desvio de benefício social, como auxílio emergencial, seja desvio de dinheiro remetido para o combate ao coronavírus, que tudo isso seja tratado como crime hediondo a partir de agora. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia. O crime hediondo tem uma pena mais dura, é mais difícil a progressão. Então a gente quer que corrupção em tempos de pandemia seja equiparado aos crimes hediondos, tá bom? Fiquem atentos. Qualquer novidade, eu volto. Direto de Brasília, para vocês. Um abraço. Tamo junto. Que Deus os abençoe.